Oh meus amor, oh, bom dia pra vocês, chegamos atrasados, mas chegamos, porque o pedreiro foi tirar uma mangueira ali pra poder arrumar, não tinha como fechar a caixa d'água lá em cima e bafurejou a água na casa inteira, eu tive que ajudar a varrer, tirar a água, parte varria do lado e eu varria do outro, deu um aguaceiro danado que saiu do cano da parede, ele foi se errar ali porque não deu pra fechar a caixa, menino, mas deu uma trabalheira em nós, agora que eu consegui chegar pra vocês, meus amor, então nós vamos fazer hoje um biscoitinho de maisena pra vocês, mas antes de eu fazer o biscoitinho de maisena, quero lembrar vocês do encontro, tá meus amor, pra nós se encontrar, pra nós se ver, pra nós se abraçar, pra nós se divertir, né, e pra vocês procurar, procura o e-mail do encontro, tá, que é encontro.canalclarear.com, que vocês vão ter informação, vão comprar a entrada pra nós, ó, arrastar nosso pé, vai ser em São Paulo, tá meus amor, hein, vai ser em São Paulo, é só pra lembrar que é até dia 20, até dia 20, vocês procuram já estabilizar até dia 20 os ingressos, tudo pra quê? Pra nós se organizar, pra nós já saber o que que dá pra fazer, o que que não dá pra fazer pra nós, tá, então vocês procuram entrar até dia 20 já, pra normalizar as coisas de vocês tudo direitinho, pra nós, ó, arrastar nosso pé e se advertir, tá, e tão mandando um beijo também, como é que chama aquela moça de sobrancelha que vai... A Cris. A Cris, um beijo, ó, um beijo pra você, Cris. Gente, a Cris, ela vai hospedar eu, a Pathy e as crianças na casa dela, tá, nós vamos se hospedar na casa dela, vai fazer sobrancelha em nós, vai, vai tá muito com nós e vai receber nós de, de, de braço e coração aberto nós na casa dela, então é uma amiga nossa, nós vamos tá na casa dela, tá, e nós lá, nós vamos sair com ele, nós vamos na igreja, nós vamos pro encontro, nós vamos fazer nossa sobrancelha, nós vamos no Brás, ela vai levar nós pra passear no Brás, nós vamos, que é meu sonho, conhecer o Brás, e eu vou conhecer, mas vocês vão ver tudo, nós vamos gravar tudo pra vocês, aí nós vamos no Brás, então vocês vão tá tudo acompanhando, e não vejo a hora de ver vocês, meus amor, tô assim, muito ansiosa, querendo ver vocês, querendo conversar, tá, com vocês, tá, então, vamos pensar no nosso amor, o que der pra fazer, pra nós comer, nós vamos ter comida, tá, o que der pra fazer, nós faz, que não dê, nós dorme o relevo, mas nós vamos tá junto, tá, então, meus amor, nós vamos na receita, então, que a Marisa Frades mandou pra mim, tá, ó, Marisa Frades, um beijo pra você, um beijo pro seu filho Guilherme, e um beijo pro seu esposo Marcelo, tá, beijo pra vocês, então vamos começar na rosquinha que ela mandou a receita pra nós, gente, esse leite condensado é caseiro, tá, leite condensado é caseiro, então eu vou botar o que tem, vou botar o que tem, você vai botar uma lata, você vai botar o fundo do leite condensado, garrou um bocadinho, porque eu deixei ele ferver mais um pouquinho pra ele engrossar mais, porque ele tava muito ralinho, aí eu quis que ele engrossasse mais um pouquinho, só que eu queimadinho do leite da chaleira, que garrou um bocadinho, então, a Marisa tá dizendo aqui que é pra botar o leite condensado, misturar a gema, e três colheres de sopa de margarina junto, e a essência, ó, misturei a gema, vai olhando, tô botando mais perto, só que eu não quero mexer com essa colher não, que eu arranho meu pote, esse pote aqui é novo e tá aí eu arranhando ele, tá aí eu arranhando meu pote aí, eu não vou acabar com minhas coisas não, porque as coisas assim, se você ter cuidado, você tem a vida inteirinha, pode ser simples, pode ser uma coisa até que quebra fácil, mas se você tiver o cuidado, ele dura, então a Marisa tá falando pra botar três colheres de margarina, como o biscoito é de maiseno, é três colheres cheias, tá, de margarinas, meus amores, três colheres cheias, ó, botei, aí a Marisa falou, mexe, mistura no leite condensado, com a gema, e a margarina, tá, a essência também, ela tá falando pra botar dez gotinhas da essência da sua preferência, mas como eu tenho a de baunilha, eu vou botar ela então, a de baunilha nessa rosquinha, tá, tá, é a receita da Marisa, meus amores, que nós vamos fazer hoje, pra nós porvar, pra nós porvar, e é uma coisa diferente que você pode fazer pras suas crianças, você pode fazer pra botar nos vidrinhos, pra enfeitar seus vidros, igual meus vidros tá tudo vazio lá, precisando de um biscoito, de um negócio pra incrementar, olha aqui, ó, eu botei um tantinho assim, vem galera, eu botei assim, porque isso aqui não tem quanta gota não, tá, aí eu botei um tiquinho dessa essência de baunilha, então, tá dizendo que você mistura bem, que você deve de misturar bem, aí você pega, vai separar meio quilo de maisena, sendo que você vai botar ele aos poucos nessa massa, até dar o ponto do biscoitinho, tá, tá bom, então, eu já tinha separado nessa bacia aqui, então eu vou botando aos poucos, vou botando aos poucos, porque eu já tinha separado aqui, que eu pensei que botava mais ela na frente, então eu ia fazer naquela bacia lá, tá, pensei que ia lá na frente, aí você vai misturando, ó, vai misturando, esse, meus amor, é biscoitinho de maisena, tá, biscoitinho de maisena, tá, dizendo que você deve de misturar aos poucos a maisena, meio quilo ou até dar o ponto, tanto pode voltar, como pode ser de mais, então, você separa meio quilo e vai misturando aos poucos no seu, nesse creme aqui que foi feito aqui, com leite moço, olha, ó, meus amor, eu tô muito, muito, muito esperançosa de ver vocês na minha festa, tá, tô contando com vocês de tá lá comigo, da gente se divertir, a gente se divertir muito, se ver, se abraçar, tipo, materizar o nosso amor, tá mais perto, abraçar, conversar, olhar dentro dos olhos, nós se olhar, né, vai ser uma delícia, nosso encontro, nossa, né, ó, aqui praticamente tem meio quilo de farinha, mas eu tô vendo, eu tô vendo a massa mole, porque aqui, vamos supor, a Marisa falou pra botar mais ou menos meio quilo, bem, que esse pote ali, falta um pouquinho pra meio quilo, eu botei no medidor ali, a massa é bonita, Paty, tô achando a massa bonita, aí, se não der ponto, o que a gente faz? Bota mais um pouquinho de maisena, pra poder, olha que massa bonita, gente, olha que diferente, nossa senhora, esse biscoito deve ser gostoso, hum, tá quase, tá quase chegando no ponto, aí, ela disse que depois, no caso, você não precisa medir, você vai botando até dar um ponto na massa, você vai, você vai botando a maisena, até dar um ponto na massa do biscoito, tá? Biscoitinho, gente, você fazer pras crianças, você botar, você pode fazer formatinho, de tudo que é jeito que você gosta, pra você fazer, pra botar no vidro, pra botar numa mesa de café, você mesmo pode fazer suas delícias, seus ketutes, pra você botar nos seus vidros, até pra você presentear, você faz uma boa embalagem numa caixa, ou num pote, às vezes você quer dar um presente, não sabe o que fazer, às vezes a pessoa já tem tudo, não tem essas pessoas, que às vezes você vai dar presente, você não sabe o que você dá nela, de tanta coisa que ela já tem, que tem, tem a gente, às vezes tem conhecido, que tem tudo direitinho, fica até difícil você dar um presente pra pessoa, você faz um biscoitinho, faz um biscoitinho desse bonito, bota numa embalagem bonita, compra um potinho bonito, que nessas lojas de R$1,99, tem vários potes bonitos, faz uma decoração, bota num pote, faz um bom embrulho, ótimo presente, pra quem já tem as suas cores, olha, tô achando que já tá desgrudando da mão, acho que assim já tá bom, né, Paty? Não tá? Uhum. Eu tô achando que assim já tá bom, gente, ó, eu não vou endurecer mais não, tá? Então, essa, esse biscoito, esse biscoito, ele precisa congelar não, meu irmão. Congelar, quer dizer, untar a forma não, tá, meu irmão? Porque você vê que ele é a tanto de manteiga que ele leva, o tanto de manteiga que ele leva, ele já, ele já fica uma massa boa. Então aqui, a Marisa tá dizendo que nós devemos fazer molinha, aí você bota a mão na massa, você pode fazer seu biscoito, eu não sei, não sei se aqui eu já posso botar, eu boto mais maisena, Paty, olha, eu não sei se esse é o ponto. Ela falou pra gente botar na forma, depois amassar com o garfo aqui, que fica bonito, pra ficar bonito. Deve tá bom, porque você já botou bem mais do que meio quilo, né? Botei bem mais do que meio quilo, então eu não vou botar mais não, tá, meu irmão? Não vou botar mais não. Vou botar um garfo pra me amassar por cima, tá? Eu só botei o pote que tá ali embaixo, filhinho. Por favor. Botei não. Botei não. É porque eu guardo as coisas aqui, eu guardo as coisas, gente. Eu guardo as coisas que esse negócio volta, conforme as coisas que em casa ainda não tá nada no lugar. Depois eu vou organizar tudinho no lugar, pra vocês verem tudo bonitinho. Enquanto não tá no lugar, eu tenho que ir remediando sim, meus amores. Então, olha só, eu vou começar a fazer as bolinhas, não vou botar mais maisena, não, porque já tá até soltando da mão. Já tá soltando da mão. Tá molinha, massa. Deixa eu ver isso aqui como é que fica. Vamos ver a gente apertar com coisa assim. Assim. Vou fazer uma bolinha menor, tá, meus amores? Vou fazer uma bolinha menor, pra ficar mais bonitinho. Aí você faz a bolinha, você faz o seu gosto. Faz as coisas do seu gosto. Você, todo mundo tem o seu gosto das coisas. Se você quer fazer um formatinho direitinho, diferente, você pode fazer, tá? Aqui, a Marisa falou comigo, vou fazer bolinha e depois amassar com o garfo em cima, que ele fica ideal. Mas não é bom, quando ele assar, você comer ele quente, não. Você desenformar ele quente, não, que ele quebra com muita facilidade, que ela falou. Ela falou que esse bolinho quebra com muita facilidade. Então, ele é um biscoitinho de maizena. Serve pra você botar no seu pote, no seu vidro, pra você fazer de presente. Aí, meus amores, vocês vão fazer a bolinha, vão fazer a bolinha, vão botar no tabuleiro e depois você vem com o garfo, ó, aperta assim, ó, 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 pra ficar bonitinho, apertou, tirou, tá vendo? Vou botar mais umazinha aqui no meio que dá, ó, ó, tá vendo? Vou botar mais umazinha aqui no meio. Ah, desmanchei essa. Depois que você bota, não é bom você ficar tirando do lugar, não, tá, meus amores? Fez a bolinha, você vem e amassa, ó, não é bom você ficar tirando do lado. Pronto. Não vou botar mais aqui, tá vendo? Agora vamos levar pra assar. Vamos levar pra assar. Esse aqui eu achei que ficou grande. Enquanto você fizer menor, mais bonito vai ficar seus, seus biscoitinhos. São seus biscoitinhos de maizena. Tipo um biscoitinho manteigado. Pronto. Agora vamos levar pra assar. Ó, já botei no forno. Vou amassar. Pronto. Enquanto isso, eu vou fazer minhas outras bolinhas. Ô, meus amores, a Marisa, ela disse que esse biscoito, ele não precisa ficar moreno, não. Por cima, não. Quando ele tiver assim, moreninho por maço, assim, ele já tá bom, ó. Que ela falou. Só que ela falou que não é bom ficar movendo ele enquanto ele tá quente, não. Porque quando ele tá quente, ó, ele quebra com facilidade. Então, eu vou tirar um só pra porvar, depois eu vou destrochar o resto, pra nós ver como é que ficou esse biscoito. Meu, eu vou testar mais um bocadinho. O da ponta tá uma delícia, mas no meio, eu acho que ele precisa testar mais um pouquinho. Tá? Mas vou testar mais um bocadinho. Tá uma delícia. Mas eu tô assando que no meio ele não tá assado. Tá vendo? A massa tá meio molinha no meio, tá vendo, Paty? Então ele não tá assado. Eu vou esperar um pouco. Pelas pontas, tá uma delícia. Eu descei mais um pouco. Agora eu vou tirar, que eu tenho certeza que tá bom. Só que vocês vão fazer assim. Quando vocês fizerem, vocês separam mais o de vocês, tá? Que eu deixei muito junto. Ó, ele fica branquinho mesmo. Eu descei mais tempo, ele só morena mais embaixo. Se ele tá quente, é bom você não porvar quente, não comer quente. É bom você deixar esfriar pra você comer, tá? que a menina falou pra mim. Hum! Hum! É uma delícia. É uma delícia. Delícia mesmo. Igualzinho que você compra em padaria, só... Que você deve deixar esfriar pra você comer e consumir, que ele fica mais firme. Porque quando ele tá assim, ele tá molinho. Então esse é o biscoito, a rosquinha de maisena, o biscoitinho de maisena que eu fiz pra vocês, tá? Beijo pra vocês, ó. Beijo! Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.